Música Um funcionário da Mercedes-Benz que foi trabalhar temporariamente no exterior pediu na justiça o pagamento de adicional de transferência Em primeira instância, o pedido foi negado A justiça entendeu que como o trabalhador não precisou mudar definitivamente para o exterior o benefício não seria devido O entendimento foi baseado no artigo 469 da CLT O empregado recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais que aplicou outro entendimento O regional usou como base um artigo da Lei 7.064 de 82 que considera removido para o exterior o empregado cujo contrato está sendo executado no Brasil Para o TRT, o texto é claro O adicional de transferência é direito garantido ao trabalhador Cabe às partes somente a fixação do valor No recurso da empresa, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão do TRT De acordo com o relator do caso, o ministro Hugo Schoerman O regional acertou ao aplicar a legislação própria para o caso de empregado transferido para o exterior E que a mudança de domicílio neste caso é irrelevante A decisão foi unânime